Amém meus queridos, a paz do Senhor, estamos aqui na manhã missionária, cidade de Itacarambi, no norte de Minas Trabalho realizado aqui debaixo, está pé de árvore, as crianças estão louvando o Senhor neste momento Aqui a pouco, depois de estar pregando a palavra de Deus, vamos estar transmitindo ao vivo para a glória de Deus Olha um trabalho abençoado aí a manhã missionária É a busca da santidade, luta para todos os pecados, que se separem de Deus, romper com todas as cadeias É uma comunidade bastante simples, um povo humilde, mas um povo que precisa da palavra do nosso Deus Deus abençoe a todos poderosamente no nome de Jesus, aqui a pouco ao vivo para todo o Brasil e o mundo